Alegria, alegria todo dia, alegria todo dia, alegria Olá pessoal, pessoal, vocês sabem que eu tenho meus netinhos, né? Gente, eles pegaram os milhos e plantaram aqui, ó Plantar isso que é coisa de pitança Aí pessoal, eu vou colher o milho deles pra cozinhar pra eles, eles querem comer As espigas eram bem pequenininhas, mas eu acredito que já tem Quando ela seca assim, ela já tá boa, pessoal, ó E não vai crescer mais, pessoal Ó, depois que elas estão assim, elas não crescem mais Essa aqui, deixa eu largar aqui Aqui, ó Vou abrir e vamos ver se tem, né pessoal? Vamos ver se tem alguma espiguinha dentro, algum milho Olha pessoal Tem pessoal, eu vou colher, eu vou cozinhar Com os meus netinhos comerem, ó Olha as espiguinhas de milho Isso aqui, pessoal, eles pegaram, pessoal Pegaram milho e plantaram aqui, ó o tamanho de pés de milho Que pequenininho, pessoal, ó Olha o tamanho de pés da gatosa, ó Pequenininho, pessoal O milho dos meus netos Aí eu falei assim, agora eles não vão crescer mais, pessoal Porque isso aqui é no quintal Olha a plantação dos meus meninos E lá no fundo tem outra que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Só o milho Eles podem estar assim no quintal E olha só, gente, vocês falam atindo aí, ó tigrão Tigrão É, tigrão Vamos descascar isso aqui de novo Ó, pessoal Aqui é uma espiguinha, eu vou colocar aqui Vamos ver quantas vai dar, pessoal Aí Uma ali É bem fraquinha, pessoal Pessoal, são espigas bem fraquinhas Mas os meninos estão tão felizes que o milho deles que deu O milho deles deu Olha aqui, pessoal Essa aqui já tá mais bonita Essa espiguinha, pessoal Ó Cozidinha, isso aqui é uma delícia, pessoal Olha Ó Aqui, pessoal Plantação de milho dos meus netos Olha aqui, pessoal Olha que lindo Olha Eu tô no meio da plantação de milho dos netos Aqui, pessoal Essa daqui eu vou guardar Vou pôr ali junto Olha, pessoal Depois eu vou cozinhar pra eles com sal na água E eles vão gostar muito Olha que bonitinho que tá, pessoal Aqui tem mais, ó Olha aqui, pessoal Vocês que eu tava conversando ali, pessoal É o povo que tá ali do lado ali conversando, pessoal O povo, ele tá conversando bem alto ali, ó Eu tô quase indo lá dar um grito Falar pra eles assim Para que eu tô filmando Vai aparecer aqui na gravação O homem falando ali Ó Essa daqui saiu bem magrinha, pessoal Ó Essa aqui não tem ainda não Mas o que cozidinha também é gostoso, pessoal Tá? É gostoso também Eu tô colhendo pra eles, pessoal Foi que ele Aqui tem outra Olha Vamos ver essa daqui Essa daqui, ó É outra Essa daqui é pequenininha Mas tem bastante milho, ó Olha aqui, pessoal Tem bastante milho Essa daqui é pequenininha, pessoal Olha Eu vou tirar mais aqui Deixa eu ver As espiguinhas dos meus netos Eles estavam felizes demais, pessoal Que diz que agora eles tinham milho O milho deles deu certo O milho deles produziu Então as espigas aqui que nem tem, pessoal Mas tem Tem uns que tem O povo fala assim, né, pessoal Tem que é ditado Quem planta com Olha aí, ó Os meus netinhos que plantou E agora a vovó tá tirando pra eles Olha essa daqui também, pessoal Tá meio ralinho Tá meio ralo Mas olha aqui Tem umas espiguinhas Esse aqui cozidinho Eles comem tudo Olha aí, pessoal, ó Depois eu vou tirar bem os cabelinhos Vou cozinhar pros meus meninos comerem É, pessoal Vamos ver essa daqui Olha o tamanho da espiga É pequenininha, pessoal Muito pequenininha Olha Olha aqui Pessoal Pra moleque tudo é festa, pessoal Pra criança, pessoal É tudo festa Pra criança, pessoal É tudo festa, pessoal Tudo festa, ó Olha aqui, pessoal Vamos ver se dá aqui Estão tudo fraquinhos, pessoal Bem magrinhos, mas Cozidinho Isso aqui, moleque, ronha É até o sabor, pessoal É, criança come Tá sabudo Nunca vi Eu já fui criança E criança assim Criança corre Esses aqui já não tem São espiguinhas que não tem Pessoal, deixa eu mostrar Podem filmar pra baixo Olha aqui, pessoal Esse não tá na sombra, pessoal Você quer no que tal dele? Olha esses pés de milho aqui, pessoal Que pequenininho Ó Deu umas espiguinhas aqui Mas muito pequenininho Isso aqui não vai engrossar nunca, pessoal Ó É coisa de criança Eles plantarem Que eles querem plantar Pra comer milho verde É, pessoal Pra colher milho verde Aí, 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 ó Ó Vamos botar lá Pra aquele milharal Grande, né, pessoal Que é milharal enorme Que tem lá Olha aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Ó Isso aqui é coisa de criança Né Dizem que tem assunto A fazer as plantarem Agora a vovó veio Colheu E vai cozinhar Pra eles comerem, pessoal É Vai cozinhar pra eles comerem Ainda tem umas espiguinhas aqui, pessoal Mas elas tão muito magrinhas Essas aqui Não adianta nem arrancar Que não tem, pessoal Ó Essas aqui, ó Não adianta nem arrancar Que não tem Essas não tem nada Nem aquele sabuguinho Com esses magros, pessoal Deixa eu ver aqui atrás Aqui Aqui também tem duas Pequenininhas Que não tem nada É isso aí, pessoal Muitos dos meus netos Plantou Olha que bonitinho Ó Olha aqui No meio do milharal É o milharal dos netos, gente Olha No meio do milharal Né, pessoal E é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe Todos vocês Que Deus abençoe Todos nós Ih, deixa eu pegar aqui Pegar as espiguinhas aqui, pessoal Ó Olha aqui Ó Que lindo, né? Alegria Alegria todo dia Alegria todo dia Alegria Tchau, tchau, pessoal Fiquem todos com Deus